Hoje a gente vai fazer um bolo de chocolate. Não, tem que ser divertido. Oi, galerinha do YouTube. Oi, galerinha do Instagram. A gente vai fazer um bolo de chocolate. Então vamos começar peneirando a farinha. Então eu que vou pôr aqui. Tá, mas com muito cuidado, tá, moça? É porque esse não fica. E aqui a Isabela, ela põe o açúcar na farinha, sabe? Mas a gente já tirou. Agora você vai peneirar e vai sair tudo. Se você fizer isso, de juntar o açúcar com a farinha, você peneira e aí sai todo o açúcar. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um bolo muito simples de chocolate. Esse bolo de chocolate vão 3 ovos. Pode entrar na galera, pode entrar na galera do YouTube. Aí você vai fazer o quê? Ovo. Aí você vai pôr manteiga derretida. Hum, que delícia! Ou margarina também, não tem problema. Tá boa a câmera aí? Ah, não tá acabando. Jura? Tá ou não? Misturou a manteiga ou a margarina com os ovos. Aí você vai misturar o... vai. Açúcar demerara. Vai. Leite com... Leite com mescal. Mescal e um pouquinho de chocolate que abre. E aqui a gente tem a farinha peneirada com o fermento. Certo? Certo. Vai colocar devagar, tá bom? Devagarinho, devagarinho. A gente vai jantar bolo de chocolate. Ah, que ótimo! Só porque são quase sete e quinze e a gente não tem jantar? Não tem problema, a gente janta bolo. É isso. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É o bolo da Bela de chocolate. Olha isso! Muito bom! Olha! Então, peraí, tá aqui. Meu Deus do céu, mas cadê a batedeira, gente? Não, a gente tá fazendo sem. Tio Du, pega aqui. Tá. Agora prova. Poxa, pra mim tem uma tasquinha colher de chá. De café, pois, Tio Du. Não, coloca aqui, Tio Du. Tá muito quente? Tem que se facilitar. Não é nada. Tá quentíssimo. Eu tô comendo com essa colher aqui. Não, chega. Foi tudo batido sem bater na batedeira. Batei pra aquele... Como é o nome daquele negócio ali? Como é que foi? Foi. Foi. Não foi. Vocês podem fazer o seguinte. Dá licença. Deixa eu mostrar. Isso aqui... Nossa, Bela, tava ligado. Quem achou ligado esses fósitos? Você. Aqui. Para, Bela. Taddy. Chega, gente. Meu Deus. Depois de bater a massa na mão, a gente untou e farinou a forma e colocamos aqui dentro. Essa forma que a gente já tinha passado manteiga, como a gente tinha mostrado. Mas agora a gente vai pôr no forno em 160 graus. Agora vamos colocar 170 graus. 80 graus. Por 30 minutos. 30 minutos. Vou mostrar pra eles, Adá. Tá. Não sei se dá pra ver, mas a gente pôs o bolo aqui. Tá. Posso abrir aqui só pra mostrar, mãe? Não. Tá. Então tá aqui dentro. Mas só... Não quer ver. Tá. Tá fazendo reflexo. Mas tudo é. A gente mostra quando tiver. Agora que isso aqui tá bem misturadinho com o fuê, eu vou esquentar um pouco. E só. Depois de mexer o creme sem parar. Ele fica numa textura cremosa. Coloquei num bolzinho. Tampei com papel filme bem rente, pra ele não formar nata. E coloquei na geladeira. Aqui a gente colocou numa panela uma colher de sopa de manteiga. Uma lata e meia de leite condensado. Um pouco de nescau e um pouco de chocolate do padre peneirado. Aí a gente deu o ponto do brigadeiro. Quando o ponto tava pronto, a gente colocou uma caixinha de creme de leite. E temos a nossa calda pronta. Olha o nosso bolo. Como ficou lindo. Isabela já tocou aqui, já pegou casquinha. Ficou maravilhoso. Bom, agora vamos desenformar aqui. Pra que que são os furos? Pra entrar a calda um pouquinho dentro do bolo. Eu dou uma esquentada pra ela entrar melhor ali. Essa aqui é a receita que a Helena Barbeiro, minha melhor amiga, pediu. Falou cá, pelo amor de Deus, eu quero comer aquele bolo de chocolate com creme inglês da escola. Ó, o creme inglês ficou na geladeira só um pouco. Eu pus isso aqui pra não criar nata. E ali. Gostou? Carabéns. Agora, gente, o momento mais esperado da noite. E o primeiro pedaço vai para mim. Põe aqui no prato, né? Olha isto. Agora eu vou escorrer isso, né? Nossa, eu tô escorrendo tudo. Eu vou escorrer isso aí. Tá muito Pentagon, deu pra mim tudo. Ah cara, eu tô curtindo do quão! Botanhasажи. Amém.